Uma música que eu fiz falando sobre um rapaz que nasce e cresce, bem simples, lá na roça. Mais ou menos assim, um boi, por um olhar apaixonado. Um jovem fazendeiro, nascido e criado lá no mato. Na cidade se sente igual um tatuque longe do buraco. Coração de pedra, mole sensível, perto das meninas. Quer trocar as belas cachoeiras por suas piscinas. Burro na sombra e alguém na venda, toma uma com o limão. Conta casos de onça e de lobisomens, sexta-feira da paixão. Sua vida e o seu jeito não é história de pescador. O fazendeiro dá um boi, por um olhar apaixonado. Uma boiada pra quem te amar e fica do seu lado. O fazendeiro dá um boi, por um olhar apaixonado. Uma boiada pra quem te amar e fica do seu lado.